Máquina de bater, ou seja, a máquina de fazer suco, suco de limão, suco de laranja, suco de caju, suco de banana, aqui é muito escasso, quem tem essa máquina é considerada uma pessoa que tem condições de vida, é considerada uma pessoa que já está num outro nível, mas para o Brasil é normal um pobre ter uma coisa dessa, pessoal. Pessoal, eu sou Jacob Sitoes, falo de Moçambique, e nesse vídeo eu quero te falar de coisas para pobre no Brasil, aqui em Moçambique é coisa de rico, então se ainda é novo no canal, não se esqueça, subscreva-se já no canal, deixa um like, partilhe para que o nosso canal possa crescer, estou nesse lugar, gosto de gravar nesse lugar, porque é um lugar que desde a minha infância, eu gosto de vir aqui, e que agora estou aqui na minha província, eu gosto muito de estar mais aqui, porque aproveito muito, porque já nadei aqui, tem uma presa, ou represa, eu gosto de nadar, então nadava aqui antigamente, então por aí eu gosto muito de vir aqui, sentar, fazer meus vídeos, vou falar um pouco da cultura moçambicana, sem mais de longa, vamos falar sobre os ricos do Brasil, ou seja, os pobres do Brasil, que em Moçambique são ricos. A maioria dos moçambicanos, ou seja, aqueles que vivem nas zonas rurais, não tem fogão elétrico, e outros nem conhecem o que é fogão elétrico, nem porque eles não querem conhecer, mas as condições e a cultura obrigam com que eles possam vir a não conhecer esses tipos de objetos que são usados para a cozinha, então fogão elétrico, fogão a gás, são coisas muito escassas para as pessoas que estão nas zonas rurais, bem como os outros que estão nas zonas urbanas, então são as condições que os moçambicanos não têm e que os brasileiros conseguem ter para se manter vivo no seu dia a dia, e por isso os moçambicanos, eles preferem usar a lenha para confeccionar os alimentos, preferem usar o carvão vegetal para confeccionar os alimentos, diferentemente do Brasil, o pobre do Brasil, ele pode ter o fogão elétrico, pode ter fogão a gás para confeccionar os seus alimentos, então essas coisas para o Moçambique são coisas escassas e de muita utilidade, e quem tem essas coisas são ricos, são considerados pessoas com condições, e às vezes o que acontece? os que têm condições aqui, eles brincam com aqueles que têm condições, e os que não têm condições, eles brincam com aqueles que não têm condições, eu digo às vezes, não é tira e pedra, porque eu sei que você já quer dizer, que Jacob está a mentir, não, os que têm condições, brinca com os que não têm condições, sim, isso acontece, mas não é muitas das vezes, o rico brinca com o rico, o pobre brinca com o pobre, é dessa maneira, então estou a falar de chileira, ou chaleira, outros chamam assim, para aquecer água, tomar chá, café, então essas coisas aí, os pobres de Moçambique, é normal não ter em casa, mas no Brasil, é normal um pobre ter chaleira para aquecer água, ou confeccionar alguma coisa, tomar café, de uma forma muito rápida, então, são coisas que os moçambicanos que estão nas zonas rurais, outros nas zonas urbanas, na cidade, não têm essas condições de ter essas coisas, por isso eu digo que existe pobre em Moçambique, que se diz que é pobre, e no Brasil, não chega de ser pobre, porque podemos dizer que é mendigo, existe pobre que é no Brasil, mas aqui em Moçambique, é considerado uma pessoa com riqueza, ou seja, com condições de vida, com condições de sobreviver, então, a maneira de vida, ou seja, o estilo de vida, a forma de confeccionar os alimentos, a forma de fazer as coisas, as escolas, são muito diferentes daqui de Moçambique, pessoal, então, esse vídeo eu queria te informar, para que você possa ficar, saber que aqui na África, as coisas são um pouco diferentes, e os que têm condições, automaticamente, são muito pouco, e os que têm condições, mantêm-se em condições, e os que ainda não têm condições, tentam buscar as condições, apesar de que às vezes são, é um desafio, mas às vezes consegue, às vezes não consegue, por isso, pessoal, era o vídeo de hoje, não sei se tens alguma sugestão, de alguma coisa que eu gostaria de saber aqui em Moçambique, se tens aí, deixa um like, partilha, e depois comenta aí, para que eu possa trazer um conteúdo, que você possa sugerir que as pessoas possam gostar lá do outro lado, né, ok, tchau, salute.